E aí galerinha tudo bem com vocês esse é o canal eu Thiago vou mostrar para vocês aonde fica essa corriguinha muito irada para ficar com essa bolinha você pega você vem nesse lugar aqui ó parece na aldeia alegre tem um lugarzinho amarelo aqui você vai vir aqui ó como acabei de fazer não vai aparecer essas um círculo aí tem um círculo aqui é um círculo grande aqui você vai ter que vir aqui ó passar aqui assim vai ter outro círculo aqui você vem aqui cruza aqui e acaba mano e é isso clã esse é a nossa corriguinha muito rápida de fazer beleza é não esquece de deixar o like se inscrever no canal que ajuda demais valeu falou o cara chato morre logo tem um e é isso valeu falou se inscreve no canal que ajuda demais é